E aí meu povo, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Comigo tá tudo bem. E vocês sabem onde é que eu tô? Eu tô em FAF. Férias, fim de semana, numa quinta. Aqui ó, quinta das vinhas em FAF. Um refúgio rápido e barato para o fim de semana. Vamos ali. Mas FAF fica aonde? A FAF fica ao lado de Guimarães, a mais ou menos 50km do Porto. E eu vim passar o final de semana aqui, com uns bangalôs top, que eu vou mostrar pra vocês e é agora. Vem comigo. Inaugurados em agosto, três bangalôs. Aqui. Gente, eles são pequenininhos, mas são novíssimos, confortáveis e vocês vão ver comigo. E como vocês perceberam, ele já não é muito grande, mas é muito confortável e novíssimo. Olha aqui. Tem um sofazinho, tudo novo. Uma cama bem espaçosa, bem novinha. Ele é equipado com micro-ondas, frigo ou bar. Aqui dentro tem um restaurante, mas se você quiser comer no bangalô você pode, sem problema nenhum. Placa de aquecimento, uma cafeteira, o vinho foi o que trouxe, tá? Pia, um armáriozinho com louça. Ah, e olha só que legal. Ele já deixa até uns cafezinhos aqui, chá, se você quiser aproveitar. Mesinha pra fazer as refeições. E, logo ao direito aqui, um banheirinho. E quando eu digo banheirinho, é banheirinho mesmo. Olha só, minúsculo. E eu acho até que foi um brasileiro que construiu porque a luz é dentro dele. Quem mora em Portugal sabe que a luz do banheiro geralmente é do lado de fora. A sanitinha, uma micropia e a parte da ducha. Olha só, eu vou ter que tomar banho agachado. Pequeno sim, mas muito confortável. Cabe duas pessoas aqui tranquilamente pra passar um final de semana, sem maiores problemas. Ao lado da cama tem uma pequena cabeceirinha. Se você quiser apoiar alguma coisa, botar o telemóvel a carregar, tem uma tomadinha. Ele também é equipado com uma pequena televisão, assim como tudo é pequeno aqui. E um ar-condicionado, que gente, quando eu entrei aqui tava muito abafado, agora já tá fresquinho. E logo à noite deve esfriar. E é bom ter um ar-condicionado nessas horas. Menina, menina. Já mostrei meus aposentos pra vocês e vou mostrar o restante do local pra vocês, que é um local bem legal. E bem em frente aos bangalôs já temos uma quadra de futebol aqui. Quem quiser brincar de atleta de final de semana. Também há opções de brinquedos para os menores. Escorregador. Os baloiços. Lá no fundo tem mais um escorrega. Tchau. 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 Pena não estar tão quente, já estamos no outono, fim de tarde, já tá um pouquinho frio. Mas essa piscina merecia um banho, porque a água tá limpíssima. Não tá tão gelada, né? Mas vamos evitar uma possível gripe resfriada. Enfim. Ver ao fundo tem esse pequeno toldo. Toldo não, só construçãozinha. E aqui também serve como local de eventos. E eles estão preparando um evento para logo mais. E eles têm um restaurante também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Não tá aberto ainda, só abre às sete e meia. Mas acho que de noite eu sou capaz de jantar ali. Este é o restaurante. Aqui da quinta. E logo à direita das piscinas ficam os balneários. São novinhos também, bem limpinhos. O cheiro dá pra vir sentir de fora aqui. Cheiro meio de maçã, de uva verde, na verdade. E se é feminino, não vou gravar muito, né? Porque vai ficar chato. Nossa amiguinha lá. Me seguindo sempre. E na verdade também não tem muito o que mostrar. Agora que eu descobri que ele é bem pequeno aqui, na verdade. Como eu mostrei pra vocês aqui do lado, ó. Vai rolar alguma coisa depois. Acho que é um casamento. Não sei se também pode ser o restaurante que tá abrindo, sei lá. E... Só pra contar mesmo o que eu vim fazer aqui. Eu vim, na verdade, vim fazer um ensaio fotográfico. Sim! Vim fazer um ensaio fotográfico como fotógrafo. Ou aspirante a fotógrafo. E... Eu vou colocar aqui a descrição do perfil que eu tô fazendo o ensaio. É... De uma menina. Ela é instagramer aqui do Porto. A Glauciane. E... Vou passar a noite aqui. Um lugar bacana. Tô aqui à beira da piscina de novo. Tô com fome, na verdade, já. Já se passaram... Desde a hora que eu cheguei, umas 4 horas. Foram 4 horas de foto. Tava aproveitando os últimos raios de sol aqui. E foi bem produtivo, foi bem produtivo. Criando coragem ainda pra... Usufruir da piscina. Mas acho que não vai dar. E vou ver se agora à noite as luzes aqui são legais. Pra tirar mais umas fotos. Vou mostrar pra vocês. Um, 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 um... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Amanhã acordamos cedo por aqui E continuar os trabalhos Mas isso fica pra um outro vídeo Certo? Obrigado, até a próxima